Hoje eu parei pra pensar que mais um ano acabou de passar Tudo correu tão depressa, tanta coisa pra gente lembrar Caminhos que a gente passou, canções que ficaram no ar O que importa agora é ter você comigo no novo tempo que está pra chegar Novo tempo, nova era Tudo vai ser do jeito que a gente quer Eu quero estar com você pro que der e vier Novo tempo, nova era Tudo vai ser do jeito que a gente quer Eu quero estar com você pro que der e vier Hoje eu parei pra pensar Que mais um ano acabou de passar Tudo correu tão depressa, tanta coisa pra gente lembrar Caminhos que a gente passou, canções que ficaram no ar O que importa agora é ter você comigo no novo tempo que está pra chegar Novo tempo, nova era Tudo vai ser do jeito que a gente quer Eu quero estar com você pro que der e vier Novo tempo, nova era Novo tempo, nova era Tudo vai ser do jeito que a gente quer Eu quero estar com você pro que der e vier Novo tempo, nova era Tudo vai ser do jeito que a gente quer Tudo vai ser do jeito que a gente quer Eu quero estar com você pro que der e vier Novo tempo, nova era Tudo vai ser do jeito que a gente quer Eu quero estar com você pro que der e vier Eu quero estar com você pro que der e vier Eu quero estar com você pro a todas E eu quero estar com você pro que ażộ